Música Pra chegar ao topo do mundo para um grande mestre ser Tem que arriscar e aproveitar as questões que aprender Eu quero ir onde ninguém foi e muito mais além Ter o poder em minhas mãos e lutar só pelo bem Nós vivemos no mundo Pokémon Pokémon Eu quero ser o melhor dos treinadores Nós vivemos no mundo Pokémon Pokémon Vou passar o teste e serei o melhor dos mestres Se você quer ser o mestre Pokémon Ser de todos o melhor Vamos lá Nós vivemos no mundo Pokémon Pokémon Eu quero ser o melhor dos treinadores Pokémon É um novo mundo já pintura Porque tá junto Todo mundo quer ser um mestre Todo mundo quer mostrar que é bom Todo mundo quer sair na frente Na batalha ser um campeão Sentar, sentar Sempre tentando fazer a coisa certa Ganhar, ganhar É assim o passo começa É um novo mundo de aventuras O perigo é bem maior É uma nova jornada Com novas emoções Mas ainda temos que chegar Passando mestres o melhor É um novo mundo de aventuras Mas ainda temos que chegar Passando mestres o melhor É um novo mundo de aventuras É um novo mundo de aventuras É um novo mundo de aventuras Pokémon 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 A ação Agora vem o grande teste Eu já me preparei Com meus amigos de valor Prontos pra lutar Os inimigos são fortes sim Mas medo não terei A força está comigo Eu vou mostrar Nasci pra ser líder Jotô Nasci pra ser o campeão Vencer as batalhas E ser dos mestres o melhor Pokémon Jotô Eu vou ser o mestre Pokémon Pokémon Não é hora de mudar No meu caminho vou continuar Os meus amigos sempre estão comigo A gente nunca vai correr do perigo O mestre quero ser E sei que vou poder No caminho da vitória Vou escrevendo a minha história Pokémon Posso ser um campeão Se eu acreditar Estou numa Masterclass Masterclass E sei que vou até o fim Consegui Ser o melhor de Leste Oeste Só tenho que acreditar em mim Pokémon Um mundo diferente Uma nova emoção Quero ir em frente Ser o campeão Seja como for Dar o melhor de mim Cheguei até aqui Sei que vou até o fim Quem quiser pode vir comigo E vai ser um novo amigo O mestre quero ser Pokémon Eu quero ser O mestre quero ser Sei que vou vencer No futuro vou provar Que no mestre vou me transformar O mestre quero ser Pokémon Pokémon O treinador tem uma escolha De ouvir a voz interior gritar A batalha será longa Vencedores vão e vêm E eu vou continuar Esse sonho é pra sempre E nunca vai morrer Enfrentando desafios pra vencer Sempre juntos Sempre juntos estaremos Nada pode nos deter Os melhores que o mundo já viu Esse sonho jamais vai morrer Pokémon Oh 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 Sou invencível Sempre Pelo as mesmas estradas Os meus amigos Por meu lado Não há medo Para descansar À espera do último casto Estaremos Prontos Pra lutar E jamais Queremos recupar Oh Oh Sou invencível Pokémon Batalha avançada Oh Oh Sou invencível Pelas estrelas Vamos voltar E nada pode nos derrotar Oh 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 Sou invencível Pokémon 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 É batalha Você deve escolher A hora certa Você comanda E a coragem Você vai ter Seja forte Você poderá sobreviver É a batalha da bronzeira Pokémon Pokémon, seja sempre o melhor E o destino só virá E saiba que o poder Está em suas mãos Pokémon Pokémon, Pokémon É um desafio É um jogo novo e um mundo novo E novos rivais com quem lutar Nada pode se deter, se amar, se rouber Pokémon, essa é a batalha Você tem que ser esperto Rápido movimento atrás do vento Você tem uma chance de começar de novo Você tem que fazer isso para ser o mestre Pokémon, Pokémon A chance de ganhar logo vai aparecer E o mestre você vai ser Pokémon Na estrada longe de casa Mas sozinho não estou Com coragem e força Juntos pra vencer No que vamos ser Seremos heróis Poderemos o mundo mudar Aonde você foi Ao seu lado eu sempre vou estar Seremos heróis Na batalha de vencer Pokémon 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 É difícil saber Qual caminho você deve seguir Você pode ser o seu interior Com o seu interior Siga a razão do coração Então vá Então vá Você vai acertar Eu sei Você vai lutar Eu não Eu não Olhar para o meu lugar E nós seremos juntos Um só E a vitória Vamos buscar Vencer em suas batalhas Galácticas Galácticas O que é que você pode ser Galácticas Galácticas Tentando encontrar Um Pokémon E com o seu poder Tudo transformar Pokémon Tem que pegá-los Pega-los Eu sei Pegá-los Eu tentarei Pokémon Juntos Pega-los Teremos que Mundo Descender Pokémon Tem que pegá-los Pega-los Eu sei Pegá-los Eu tentarei Vai ser grande A emoção Pokémon Temos que pegar Temos que pegar Desafios Pega-los Pega-los Eu tentarei Lutando pelo meu lugar Todo dia estarei Vem comigo Vamos formar Sempre a melhor equipe E sempre juntos Vamos vencer Sonho é poder Pokémon Temos que Pegá-los Eu sei Pegá-los Eu tentarei Pokémon Juntos Teremos que Mundo Descender Pokémon Temos que Pegá-los Eu sei Pegá-los Eu tentarei Vai ser Grande a emoção Pokémon Temos que Pegá-los Temos que Pegá-los Pegá-los Temos que Pegá-los Temos que Pegá-los 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 Temos que Pegá-los Temos que Pegá-los Temos que Pegá-los Temos que Qualquer mão, temos que pegá-los Eu sei, pegá-los eu tentarei Qualquer mão, juntos teremos que monotentarei Qualquer mão, temos que pegá-los Eu sei, pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon, temos que pegar Temos que pegar Pokémon! Legenda por Sônia Ruberti Ter o poder em minhas mãos E lutar só pelo bem Nós vivemos no mundo Pokémon Pokémon Eu quero ser o melhor dos treinadores Nós vivemos no mundo Pokémon Vou passar o teste e serei o melhor dos mestres Se você quer ser um mestre Pokémon Ser de todos o melhor Vamos lá Nós vivemos no mundo Pokémon Eu quero ser o melhor dos treinadores Pokémon É um novo mundo de aventura Todo mundo quer ser um mestre Todo mundo quer mostrar que é bom Todo mundo quer sair na frente Na batalha ser um campeão Sentar, sentar Sempre tentando fazer a coisa certa Ganhar, ganhar Aconte um passo, começa É um novo mundo de aventura O perigo é bem maior É uma nova jornada Com novas emoções Mas ainda temos que chegar Mas ainda temos que chegar Para ser do mestre o melhor Com novas emoções É um novo mundo de aventura Mas ainda temos que chegar Para ser do mestre o melhor Com novas emoções É um novo mundo de aventura Com novas emoções Amo Com meus amigos de valor, prontos pra lutar Se inimigos são fortes sim, medo não terei A força está comigo, eu vou mostrar Nasci pra ser líder, nasci pra ser o campeão Vencer as batalhas e ser dos mestres o melhor Pokémon Jogo! Eu vou ser o mestre Pokémon! Pokémon! Não é hora de mudar, no meu caminho vou continuar Os meus amigos sempre estão comigo, a gente nunca vai correr do perigo O mestre quero ser, e sei que vou poder Do caminho da vitória, vou escrevendo a minha história Pokémon! Posso ser um campeão se eu acreditar Estou numa Masterclass, e sei que vou até o fim Conseguir ser o melhor de Leste e Oeste Só tenho que acreditar em mim Pokémon! Um mundo diferente, uma nova emoção Quero ir em frente, ser um campeão Seja como for, dar o melhor de mim Cheguei até aqui, sei que vou até o fim Quem quiser pode vir comigo, e vai ser um novo amigo O mestre quero ser Pokémon! Pokémon! Eu quero ser O mestre quero ser Sei que vou vencer No futuro vou provar Que o mestre vou me transformar O mestre quero ser Pokémon! Pokémon! O treinador tem uma escolha De ouvir a voz interior gritar A batalha será longa Vencedores vão e vêm E eu vou continuar Esse sonho é pra sempre E nunca vai morrer Enfrentando desafios pra vencer Sempre juntos Sempre juntos estaremos Nada pode nos descer Os melhores que o mundo já viu Esse sonho jamais vai morrer Pokémon! Em! Sou invencível! Sou invencível! Eu sempre venho as mesmas estradas Os meus amigos do meu lado São aоровilo para descansar A espera do último pro resto E estaremos pronto pra lutar E jamais teremos recupar Sou invencível, Pokémon, batalha avançada Sou invencível, pelas estrelas vamos voltar E nada pode nos derrotar Sou invencível, Pokémon, batalha avançada Sou invencível, nesta batalha sou invencível Pokémon! Pokémon! É a batalha vencer ou perder, a estrada você deve escolher A hora certa você comanda e a coragem você vai ter Seja forte você poderá sobreviver É a batalha da fronteira Pokémon! Seja sempre o melhor e o destino só virá E saiba que você está em suas mãos Pokémon! 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 É um desafio! É um jogo novo e um mundo novo E novos rivais com quem lutar Nada pode se deter, diamante ou verbo Pokémon! Essa é a batalha, você tem que ser esperto Rápido movimento atrás do vento Você tem uma chance de começar de novo Você tem que fazer isso para ser o mestre Pokémon! Pokémon! A chance de ganhar logo vai aparecer E o mestre você vai ser Pokémon! Na estrada longe de casa Mas sozinho não estou Com coragem e força Juntos pra vencer No que vamos ser Seremos heróis Poderemos o mundo mudar Aonde você foi Ao seu lado eu sempre vou estar Seremos heróis Na batalha dimensional Pokémon! Pokémon! É difícil saber Qual caminho você deve seguir Pois o seu interior Se dá nação do coração Então vá Você vai acertar Eu sei Você vai lutar Eu não Eu não Olhar pra andar E nós seremos juntos um só E a vitória vamos buscar Venceremos nas batalhas Galáxicas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse meu jeito de viver Ninguém nunca foi igual A minha vida é fazer O bem vencer o mal Pelo mundo viajarei Tentando encontrar Um Pokémon e com o seu poder Tudo transformar O Pokémon tem que pegar O Pokémon tem que pegar O meu ser Pegá-lo se eu tentarei O Pokémon Juntos veremos que O mundo descender O Pokémon tem que pegar O meu ser Pegá-lo se eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon Temos que pegar Temos que pegar Desafios vou encontrar E os enfrentarei Lutando pelo meu lugar Todo dia estarei Vem comigo Vamos formar Sempre a melhor equipe E sempre juntos Vamos vencer O sonho é poder O Pokémon Temos que pegar O meu ser Pegá-lo se eu tentarei O Pokémon Juntos teremos que O mundo descender O Pokémon Temos que pegar O meu ser Pegá-lo se eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon Temos que pegar 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 Eu sei, pegá-los eu tentarei Juntos teremos que o mundo vencerei Temos que pegá-los Eu sei, pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon Temos que pegar Temos que pegar Pokémon Temos que pegar E lutar só pelo bem Nós vivemos no mundo Pokémon Pokémon Eu quero ser o melhor dos treinadores Nós vivemos no mundo Pokémon Pokémon Vou passar o teste e serei o melhor dos mestres Se você quer ser um mestre Pokémon Ser de todos o melhor Vamos lá Nós vivemos no mundo Pokémon Eu quero ser o melhor dos treinadores Pokémon É um novo mundo Luta a pintura Porque é um novo mundo Eu quero ser o melhor dos treinadores Eu quero ser o melhor dos treinadores Todo mundo quer ser o mestre Todo mundo quer mostrar que é bom Todo mundo quer sair na frente Na batalha ser um campeão Sentar, sentar Sempre tentando fazer depois da certa Ganhar, ganhar É um novo mundo De aventuras O perigo é bem maior É uma nova jornada Com novas emoções Nós ainda temos que pegar Pra ser o mestre É o melhor dos treinadores É um novo mundo Luta a pintura Mas ainda temos que pegar Pra ser o mestre É o melhor dos treinadores É o melhor dos treinadores É o melhor dos treinadores Mófocê 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 A ação Agora vem Um grande teste Eu já me preparei Com meus amigos de valor Brutus pra lutar Se inimigos são fortes sim Mas medo não terei A força está comigo Eu vou mostrar Nasci pra ser líder Nasci pra ser o campeão Vencer as batalhas E ser dos mestres O melhor Pokémon Jogo Eu vou ser o mestre Pokémon Pokémon Não é hora de mudar No meu caminho vou continuar Os meus amigos sempre estão comigo A gente nunca vai correr do perigo O mestre quero ser E sei que vou poder No caminho da vitória Vou escrevendo a minha história Pokémon Posso ser um campeão Se eu acreditar Estou numa Masterclass E sei que vou até o fim Conseguir Ser o melhor de Leste Oeste Só tenho que acreditar em mim Pokémon Um mundo diferente Uma nova emoção Quero ir em frente Ser um campeão Seja como for Dar o melhor de mim Cheguei até aqui Sei que vou até o fim Quem quiser pode vir comigo E vai ser um novo amigo O mestre quero ser Pokémon É event Eu quero ser O mestre quero ser Sei que vou vencer No futuro vou provar Que o mestre vou me transformar O mestre quero ser Pokémon Pokémon O treinador tem uma escolha De ouvir a voz interior gritar A batalha será longa Vencedores vão e vêm E eu vou continuar Esse sonho é pra sempre E nunca vai morrer Enfrentando desafios pra vencer Sempre juntos Sempre juntos estaremos Nada pode nos descer Os melhores que o mundo já viu Esse sonho jamais vai morrer Pokémon Sou invencido Sou invencível Sempre pelas mesmas estradas Os meus amigos do meu lado Não há tempo pra descansar À espera do último gasto Estaremos primos pra lutar E jamais teremos recupar Oh, 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 sou invencível Pokémon, batalha avançada Oh, 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 sou invencível Pelas estrelas vamos voltar E nada pode nos derrotar Oh, 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 sou invencível Pokémon, batalha avançada Oh, 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 sou invencível Oh, 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 nesta batalha sou invencível Pokémon! Pokémon! É a batalha vencer ou perder A estrada você deve escolher Na hora certa você comanda E a coragem você vai ter Seja forte você poderá sobreviver É a batalha da fronteira Pokémon! Seja sempre o melhor E o destino só virá E saiba que você Está em suas mãos Pokémon! Pokémon! É o desafio! É um jogo novo e um mundo novo E novos rivais com quem lutar Nada pode se perder, diamante ou férmula Pokémon! Essa é a batalha Você tem que ser esperto Rápido movimento atrás do vento Você tem uma chance de começar de novo Você tem que fazer isso para ser o mestre Pokémon! Pokémon! A chance de ganhar logo vai aparecer E o mestre você vai ser Pokémon! Na estrada longe de casa Mas sozinho não estou Com coragem e força Juntos pra vencer No que vamos ser Seremos erros Poderemos o mundo mudar Aonde você foi Ao seu lado eu sempre vou estar Seremos erros Na batalha Dimensional Pokémon! Pokémon! É difícil saber Qual caminho você deve seguir Posso o seu interior Siga a razão do coração Então vá Você vai acertar Eu sei Você vai lutar Eu não Eu não Vou lhe abandonar E nós seremos juntos um só E a vitória Vamos buscar Venceremos as batalhas Galácticas Pokémon! Kassi! 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 Mas eu sei, pegá-los eu tentarei Pokémon! Juntos veremos que o mundo descender Pokémon! Tem que pegá-los Mas eu sei, pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon! Temos que pegar! Temos que pegar! Desafios vou encontrar e os enfrentarei Lutando pelo meu lugar, tanto dia estarei Vem comigo, vamos formar sempre a melhor equipe E sempre juntos vamos vencer Sonho é poder Pokémon! Temos que pegar! Pegá-los eu sei, pegá-los eu tentarei Pokémon! Juntos veremos que o mundo descender Pokémon! Temos que pegar! Pegá-los eu sei, pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon! Temos que pegar! 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 Isso assim, pegá-los eu tentarei Pokémon! Juntos teremos que o mundo despedir Pokémon! Temos que pegá-los, eu sei Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon! Temos que pegar Temos que pegar Pokémon! Temos que pegar Eu quero ser O melhor dos treinadores Nós vivemos No mundo Pokémon! Pokémon!